Meu sonho era ir no estádio de futebol, porque eu amo futebol, eu amo jogo, eu sou são paulina, então eu sempre quis ir no Morumbi, e o meu pai sempre levou o meu irmão, mas eu não podia ir, porque eu sou mulher. De meu tempo, eu não podia brincar de carrinho, porque eu era mulher, não era homem. Lava a fralda, a sua vida vai ser lavar a fralda. No final do século 19, um movimento surgia na Inglaterra. O sufragismo tinha como principal objetivo o voto feminino. Outro desses objetivos era uma vida fora do lar. Meus irmãos eram todo ano, minha mãe ficou trabalhando só nisso, focada, focada na gravidez. Dez anos, foram os dez filhos. Quando um andava, o outro estava saindo da barriga. Na Inglaterra, o voto foi alcançado em 1918, e no Brasil, somente em 1932. Esse movimento marcou a primeira onda feminista. Entre os anos 60 e 90 nos Estados Unidos, o feminismo ganhou grande proporção. Elas queriam igualdade, independente do sexo, do gênero, da tonalidade de pele. Nessa época, a palavra machismo foi muito utilizada, e apesar de não ser o oposto de feminismo, foi o maior influente para o começo do movimento. Meu pai dizia, tinha uma frase que ele sempre trouxe, assim, que eu trago até hoje para mim, até estranho, porque é algo que eu faço como um lema para mim, que falava o seguinte, o que é feio para um homem, para uma mulher é dez vezes pior. Não falou nada. Para mim, não. Mas ele falou com o pai. Aí, depois que ele foi embora, meu pai pegou a chamada e falou assim, olha, ele entrou hoje. E você está gostando dele? Falei, não sei, pai. Não sei. Não falei nada. E ele quis vir aqui. Ela falou assim, ele falou, pois não vai entrar outro, não. Não. Eu não quero mulher, mocinha, vassourinha, não. Não vai entrar outro, não. E eu, obedeci. Aí, senão dá risada. Mas não é para rir. Uma vez me falaram que eu era bonita demais para ser inteligente. Não eram as duas coisas que eu não poderia ser. Eu não poderia ser bonita, mulher e inteligente. Graças aos esforços, essa época ficou marcada pelas conquistas feitas pelas mulheres, tais como os direitos civis da mulher, onde mulheres casadas poderiam sair sem precisar de autorização, igualdade salarial, o Dia Internacional da Mulher, entre outros. E essa foi a segunda onda feminista. Atualmente, a luta das feministas abrange algo que esteve desde sempre na sociedade. Apesar disso, ainda são necessários avisos para que saibam que é errado. Uma vez no trem, eu entrei, estava indo para o cursinho, e eu parada. Um rapaz, ele estava segurando em cima, e ele passou a mão no meu corpo todinho. Da minha cabeça até meu bumbum, até chegar no meu bumbum. Passou nas minhas costas. Eu também tinha 17 anos. E eu fiquei constrangida. Mas mesmo assim, não foi isso que fez eu... Não me inibiu. De forma que ele ficou me olhando como... E aí, vai fazer o quê? Mas eu perguntei para uma mulher que estava sentada se ela havia visto. Foi a impressão minha, esse rapaz acabou de passar a mão em mim. E ela falou... Ele passou assim, e todos do trem, todos, todos os homens, foram contra esse rapaz. Ele foi obrigado a descer do trem. As ações do passado marcaram de tal forma que ainda perduram até hoje. Então, naquele tempo era assim. Quando chegava em casa, se fosse falar, a mamãe falava... Não, você que deu corda, você fica olhando para os homens na rua também. Por isso que ele faz isso. Não é para ficar olhando. Mas eles seguiam, sabe? As meninas que eles achavam que eram bonitinhas. Algumas não percebem onde estão se metendo, até acertarem demais para mudar. 13 mulheres são assassinadas por dia no Brasil. Taxa de feminicídio no Brasil, 4,8 para cada 100 mil mulheres. Ela caiu o marido dela, aí o marido dela só e matou ela. Era bem difícil acontecer essas coisas, mas acontecia. Sete assassinatos são praticados por pessoas próximas e podem ter sido evitados. A cada uma hora e meia, uma mulher morre no Brasil. O parceiro, o marido ou o namorado é responsável por mais de 80% dos casos. Lei do feminicídio, lei Maria da Penha. Direito termina um de começo do outro. E eu tinha um professor que falava assim, é mais ou menos assim, você estica o seu braço. Então o seu direito está até aqui. Dali para lá é o direito do seu próximo. O que o movimento feminista significa para mim? Estar no movimento feminista é ter um espaço para poder falar sobre diversas coisas que me afetam enquanto ser mulher. E para além disso, falar das diversas vivências que também nos atravessam. Porque o ser mulher não é universal. Então o que eu passo é diferente do que você passa, que é diferente do que outra mulher passa. Então o movimento feminista, ele abre um espaço para que a gente possa discutir sobre tudo isso. Então estar no movimento é ter esse espaço, um espaço que é afetivo, um espaço que é de cuidado, um espaço que é de luta. E que é de fazer uma ressignificação de coisas que acontecem com a gente. Um espaço que é para a gente poder falar sobre machismo, mas que também é para poder falar sobre como é ser uma insola, como é que isso tudo afeta a gente, sabe? Ou como é que... Por que que tem tantas poucas mulheres assim fazendo os cursos de exatos? O que que isso tem a ver com as nossas vivências? É poder falar sobre isso.